A maior lavagem de dinheiro que eu já vi, a história do Maranhão, que já aconteceu aqui na Bela Vista. Cara, que sai de tudo, cara. É tudo. Agora tô parado, pô. É sério o negócio dele. Mas tu já denunciou isso aí, pô, pra polícia? Faz, eu não denunciei não, porque isso é coisa séria, eu tenho medo. Mas pode montar o local lá pra denuncia. Pode montar o local, vamos lá. Vamos lá. Cê é besteira, isso é su... Pô, não é, rapaz? Eu tô aqui lavando esse dinheiro aqui, rapaz. A mulher deixou o rato cagar em cima, aí o jeito tá lavando. Ah, isso é besteira, rapaz. Rapaz. É, rapaz. Pau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL